Nosso comportamento, ele é levado por sonho, porque a gente não dá conta aqui na vigília. Aí no onírico, no sonos, no hipnos, hipnos é sonos, a gente leva. Então você precisa, você precisa aprender. Os sonhos, Carolina, eu vou dar aula online. Se vocês querem saber da aula online, 2799-505-1960. E os 50, 30 já foram inscritos, já estão inscritos. Os 50 primeiros que mandarem mensagem vão ter aula por 250. A aula de um dia, 250, e do outro dia, 250. Então são duas aulas, 250 mais 250 dá 500. Vocês têm que aprender a ouvir direitinho para depois botar em pauta. Porque várias pessoas acharam que era 200 reais quando eu fiz a promoção lá, uma aula. Não, cada aula foi 200 reais, duas aulas, 400 reais. Só que essa promoção de 200 já acabou. Foram as 30 primeiras pessoas que pagaram no depósito naquele dia. Eu estou liberando agora mais 50 pessoas por 250. A aula, na verdade, é 350 por aula. E vão ser duas aulas online de interpretações do sonho, onde você vai poder aprender por que você sonha tanto. Ah, mas eu não sonho. Não, você sonha, só que você não lembra, porque se você lembrar, você se joga da ponte. Da ponte metafórica, não da ponte, terceira ponte. Da ponte do um metro, sabe? Porque você não dá conta. Olhar para dentro da gente, ah, gente. Olhar para dentro da gente, você tem que ser muito madura emocionalmente. Porque você vai olhar suas mazelas, você vai olhar quem você é, você vai olhar sua podridão, destrampar o bueiro da podridão que somos nós. Mas você mostra você, porque sempre é entre você e você. Não adianta você tentar enganar para os outros com máscaras de bondade. Eu desconfio muito das pessoas boazinhas, não das pessoas boas. Pessoas boas falam não, pessoas boas falam não dá. As pessoas boazinhas, elas querem mostrar para os outros que elas são maravilhosas. Eu tenho muito medo dessas pessoas. O melhor amigo da primeira semana. Aquela pessoa que chega sempre me elogiando. Eu olho e falo, é, vixe, sabe? Então, eu tenho muito... Eu quero ver o melhor amigo que viaja comigo. Que eu vejo ele convivendo com a família dele. Que eu vejo ele como ele trata o pai, a mãe dele, a esposa dele, o marido dele. Eu quero ver como ele trata os filhos. Aí sim, eu quero ouvir o que os filhos falam dele. O que as filhas falam dele. Eu quero ouvir o que o cônjuge fala dele. Aí sim, eu falo, esse cara é do bem. Essa mulher é do bem. Esse cara, quando eu digo, é homem e mulher. Então, nós precisamos nos conhecer, tirar a persona falsa que a gente tem e ver quem está debaixo. Tem uma personalidade da Bíblia que ela era cheia de lepra e ela usava umas capas para se proteger. Na mão. Na mão. O militar na mão. E um Deus, um dia, chegou e falou para ele, vai lá e se banha no Jordão, mas tira a capa. Ele recusou. Vário, ficou... Eu estou fazendo uma metáfora. Não é Y, não é a história da Bíblia, não. Só que quando ele se recusa, é porque ele não queria que as pessoas vissem a podridão dele, os órgãos dele se perdendo. Que lepra faz perder os órgãos do corpo. E aí ele teve que ter coragem e ainda Deus falou, se banha sete vezes. Sabe por que sete vezes? Sete é um número profético na Bíblia. Porque ao se banhar sete vezes, ele estava mostrando para todo mundo. Aqui está caindo a minha arrogância. Aqui está caindo a minha prepotência. Aqui está caindo as minhas máscaras do orgulho. Aqui está caindo as minhas defesas. Os meus sinais. Aqui está caindo quem eu mostro para os outros que eu sou forte, mas eu sou fraco. Na sétima vez. Só na sétima vez que ele se banhou. E aí ele teve toda a lepra curada. Vamos usar a metáfora do que está na Bíblia. Eu gosto muito. Eu sou teóloga e eu gosto muito das metáforas da Bíblia. Porque a psicanálise usou o método socrático. E Jesus Cristo também usou o método socrático. Então, quais são as sete coisas que nós temos que perder para ser mais felizes? Não é seu marido. Não é seu carro. Não é sua roupa. Não é suas joias, que eu nem uso, que eu nem ligo para joias. Não é o batom. Não é nada externo a você que te dá felicidade. A única pessoa que te impede de ser feliz está aí. A única pessoa aqui, você. Só você impede você de ser feliz. Mas se você quer aprender mais, vem assistir a aula online, que vai ser em maio e junho. As 50 primeiras pessoas vão ter 250 por aula. E você pode garantir isso na sua vida. O número para você mandar o WhatsApp, mandar seus dados. E as meninas mandarem a conta. E você fazer o depósito. E você mandar a foto do depósito para você garantir a reserva da aula é 27. Porque eu falo de Vitória, a segunda capital em qualidade de vida do Brasil, segundo dados da ONU. Primeira Florianópolis. É linda mesmo. 27. 99.505. 1960. 27. 99.505. 1960. E é uma oportunidade de você estar comigo na aula online. E amanhã começa a turma de psicanálise presencial. Tem vaga ainda. Tem vaga ainda porque eu abri mais cinco vagas. Porque a procura foi muito grande, eu abri mais cinco vagas. Então, essa turma eu vou trabalhar com 25 alunos e não com 20. O telefone é 27.99. A formação teórica e psicanálise dura 30 meses. Ela acontece uma vez por mês, de 9 às 17h30, com uma hora de almoço. Um sábado por mês. O Instituto Cássia Rodrigues fica no bairro República, aquele bairro próximo ao aeroporto. Um quilômetro do aeroporto a escola fica. Se você vem de fora, você pode ficar em qualquer hotel perto do Instituto Cássia Rodrigues. Começa agora sábado. A formação teórica e técnica e prática da psicanálise. Lembrando que para ser psicanalista é o tripé. É a formação teórica e técnica. É a análise. Você tem que entrar em análise para depois você ter pacientes pilotos. E aí você vai ser supervisionado por um psicanalista experiente que vai te ajudar com os pacientes. A psicanálise se constitui assim. Ela não é pós-graduação. Ela não é graduação. Ela não é doutorado. Porque é assim estabeleceu o Freud. O MEC não respalda a psicanálise. A psicanálise é uma ocupação livre. É uma formação livre. E o que constitui para você ser psicanalista, primeiramente você tem que ter o nível superior. E depois você tem que aprender toda a teoria e técnica. Você tem que ter pacientes para o outro para colocar em prática. Mas antes você tem que passar pelo processo de análise. Porque para você analisar o outro, você primeiro precisa analisar o seu inconsciente. Só o inconsciente analisado dá conta de analisar outras pessoas. Senão você contatransfere. E aí quando você contatransfere suas coisas para as pessoas, bloqueia o processo de análise. Porque você não pode colocar no outro o que é seu. Tem que colocar nele o que é dele. Aí o psicanalista trabalha com devolutivas. Então você tem que ser uma pessoa muito bem analisada para poder entender quem está na sua frente. A psicanálise trabalha com a livre associação de ideias. Ela trabalha com a resistência. Ela trabalha com transferência e contatransferência. Dentro da transferência você tem um transfer positivo, transfer negativo. A psicanálise trabalha com a interpretação dos sonhos. Na verdade, para entender a psicanálise, você tem que entender bem dos sonhos, na interpretação dos sonhos. Floyd gastou dois compêndios explicando a interpretação dos sonhos. Você tem que entender de X, a psicopatologia da vida diária. Você tem que entender de totem e tabu. Você tem que entender de atos falhos. São tantas técnicas e teorias. Vem estudar comigo. Vem fazer a sua matrícula. Ainda dá tempo. Você pode estudar comigo amanhã, de 9 às 17h30. Passar um sábado por mês comigo. E aí eu tenho certeza que como eu sou muito entusiasmada para a vida, para a neurociência eu sou dopaminérgica. Eu tenho muita dopamina no meu cérebro. Eu produzo muita alegria no núcleo acúmbio que está aqui, que produz alegria. Uma das formas de produzir alegria é você ser grato. A gratidão faz você produzir de uma forma neuroquímica. Porque o neurotransmissor chamado dopamina é uma substância química aqui no cérebro. E aí você fica animada direto para a vida. Tanto que as pessoas falam, Cássia, parece que você tomou Red Bull. Não tomo nada, gente. Eu tomo, é alegria. Eu tomo todo dia quando eu acordo, alegria de viver. Então eu quero ensinar vocês a ter isso que eu tenho. Porque com certeza, um dia no passado, a psicanálise me salvou de mim mesma. E isso fez a diferença na minha vida. Eu tenho muita gratidão pelo que a psicanálise fez por mim. O que Freud fez comigo quando eu comecei a estudar os compêndios dele. Sem intenção nenhuma de ser psicanalista. Porque eu sou economista. E amo porque eu sou muito lógica. Meu raciocínio é muito lógico. E aí eu vi que esse raciocínio lógico me ajuda com raciocínio subjetivo. Porque a psicanálise, ela é subjetiva. Mas o Freud é lógico. Então eu quero que vocês vêm aprender comigo. Espero que você venha. Beijo no coração, gente. Tchau, tá? Tchau. Tchau.